TITANIC 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 O verão já vem chegando Araguaia no Aguani Escapola Araguanã E praia do Murici Outro som maravilhoso Você pode acreditar Muita mulher bonita Te convida pra dançar Mulher bem bronzeada Ataente perfumada De biquíni bem pequeno E bundinha empinada Deitada na areia Que coisa maravilhosa Tomando água de cor Os turistas bem chegando Pode crer que é muita gente Visita no chave ao ar Todo ano está presente TITANIC 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 Não precisa procurar Pois é só onde existe Por isso eu te convido Pra dançar no TITANIC 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 O verão já vem chegando, o Araguaia logo ali Escapolha, Araguanã e Praia do Murici Foi um som maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Turma da água de cor, botão azul da glamourade Os turistas vem chegando, pode crer que é muita gente Visitando o Chapauá, todo ano está presente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.